O bacharel em Ciência da Computação é um profissional de TI, mas é um profissional de TI que está à frente do seu tempo. Afinal, quem desenvolve as novas tecnologias? Geralmente, esse profissional. Então, se você gosta de raciocínio lógico, software, desafios e tecnologia, esse é o seu curso. Tenha certeza que é uma profissão promissora e de futuro.